Oi, gente linda! Sempre ouço as pessoas falarem Nossa, como aquela mina é estilosa! Como eu queria ser estilosa assim! Então eu resolvi gravar esse vídeo com 15 dicas pra quem quer ser mais estilosa. Primeiro de tudo, estilo é sobre personalidade e não sobre a roupa que tá na moda. Ter estilo, gente, é independente de dinheiro, de roupa nova do que tá em alta, do que tá em baixa ou do que quer que seja. Estilo é uma coisa, tendência é outra. Dá pra você juntar os dois? Dá, mas não precisa. Ter estilo é mais uma questão de personalidade então de expor a sua personalidade no que você veste. E isso nos leva para o item 2 Autoconhecimento Pra você descobrir o seu estilo e se vestir de uma forma mais estilosa você tem que se conhecer e não só se conhecer, mas também levar em consideração todos os aspectos da sua personalidade Por exemplo, qual é o clima de onde você mora? Como é a temperatura durante o dia? O que você gosta de fazer ou o que você faz no seu dia a dia? Que tipo de roupa você precisa? O que você gosta? Quais são os estilos do que você gosta de assistir, de ouvir? Dos lugares que você frequenta? Tudo isso forma a sua personalidade e você ter conhecimento sobre isso te ajuda depois a formar o seu estilo próprio Então você vai pegando elementos de tudo que você gosta e juntando no seu estilo E isso nos leva ao terceiro ponto Conheça bem o seu corpo Desconsidera todas as regras de moda que você já ouviu até hoje que falam que pode ou não pode isso ou aquilo Esquece tudo Olha o seu corpo no espelho Pensa nas roupas que você já gostou de usar que você mais se sentiu bonita E lembra o que você gosta de valorizar no seu próprio corpo Então por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um quadril largo E todas as revistas de moda sempre falaram que eu tinha que o que? Afinar, diminuir, reduzir o meu quadril Disfarçar o meu quadril Só que depois de muito tempo eu percebi que eu realmente gostava do meu quadril largo E eu gosto que ele fique marcado nas roupas E eu gosto de roupa volumosa na parte de baixo E eu gosto disso Isso faz parte do meu estilo Então esquece tudo o que já te falaram E escolhe no seu corpo o que você quer valorizar O que você quer enaltecer Para depois você escolher lá uma peça que exalte o que você quer exaltar Quarta dica Tenha referências Salve referências Mantenha uma pasta no desktop do seu computador Salva ali nos favoritos do Instagram Faz uma pastinha, um álbum no Pinterest Tenha um lugar onde você tem todas as referências do que você gosta De looks, de pessoas vestindo coisas que você gostou Eu gostei daquela combinação, gostei das roupas, gostei do estilo das peças E fui buscar uma do meu tamanho E aí a gente entra no item 5 Compre peças do seu tamanho Seja você magra e veste 36 ou gorda e veste 56 Não importa Uma roupa que não é nem maior e nem menor do que o seu tamanho Vai ter o caimento que ela foi feita para ter Então se é uma roupa que foi feita para o tamanho 56 Compre tamanho 56 Porque aí ela vai ter o caimento que aquela peça foi feita para ter Não tenha vergonha do tamanho do seu corpo De quanto você veste E se você veste mais de 46 Vai lá e compra em loja plus size Não tem problema nenhum Tem um monte de marca plus size Que está olhando para o nosso corpo com carinho E vendo as nossas necessidades específicas Então não tem vergonha nenhuma em comprar em lojas plus size Porque elas são específicas para a gente E para de tentar se enfiar em roupa pequena de loja tradicional Tenha um pouquinho mais de esforço e carinho consigo mesma E valorize quem te valoriza Então as lojas plus size estão aí para nós Se você gostou de uma roupa no shopping Depois você vai lá na internet Procura uma loja plus size que tenha alguma coisa parecida Ou até igual às vezes E compra uma do seu tamanho Sem dúvida gente Não tem nada mais elegante do que usar peças Que estão com caimento bom no seu corpo E a sexta dica tem a ver com a quinta também Que é deixa de lado opinião alheia Tanto na hora de buscar uma roupa específica no plus size Porque tem muita gente que ainda tem vergonha de comprar roupas plus size E não tem que ter vergonha disso nenhuma E também tem quem ouça muito as amigas A família, o namorado, o marido, etc Quando as pessoas falam Ah, mas você é gorda, você não pode usar isso Ah, mas você precisava emagrecer para usar isso E muita gente leva essa opinião errada em consideração E acaba ficando com vergonha de usar umas coisas que tem vontade Quando uma pessoa é muito estilosa A gente olha e fala Caramba, que pessoa estilosa Você nem repara se ela é magra, gorda, baixa, alta Nada, você só olha e pensa Poxa, que roupa legal Poxa, que pessoa legal Então esquece o que os outros falam Deixe que os outros cuidem do armário deles Das roupas dele E você use o que você tiver vontade O que nos leva à sétima dica Se vista de acordo com o que você acha bonito Eu sempre ouço a minha irmã, a minha mãe, meu namorado Um monte de gente à minha volta falar Ai, Juliana, que roupa esquisita E sabe o que eu digo disso? Foda-se Porque no final das contas É você que tá usando a roupa É a sua personalidade E não tem nada a ver com eles Eu, quando eu visto uma roupa É claro que eu quero que as pessoas me achem bonita e tal Mas acima de tudo Eu quero me olhar no espelho e falar Porra, que roupa legal Só que nem sempre o que eu acho legal É o que a minha mãe acha legal Ou o que o meu namorado acha legal Ou o que a minha irmã acha legal E nem sempre o que a minha mãe acha legal O meu namorado acha legal E a minha irmã acha legal E aí, gente, não dá pra agradar todo mundo ao mesmo tempo Então se não dá pra agradar todo mundo ao mesmo tempo Só tem uma pessoa que você tem certeza Que você vai sempre agradar Que é você mesma Oitava dica Use todos os truques de styling possíveis Eu já fiz um vídeo Vou deixar aqui em cima Com truques de moda fáceis e baratos Pra você fazer com as suas roupas Então assim, por exemplo Um cinto pra marcar a cintura Dar um nozinho na camiseta Ajustar a barra com uma dobrinha Dobrar a manga da camiseta Fazer um recorte na camiseta Pra valorizar mais a região do colo Deixar aqui mais livre E usar muitos acessórios Colares, anéis, brincos Que tenham ou a ver com a roupa Ou a ver com o seu estilo E eu, pessoalmente, gosto muito de maquiagem e penteado Por exemplo, esse penteado aqui Que eu vivo nele A questão é Você precisa descobrir o que combina com você Então, além dos truques de styling Alguns elementos visuais Ajudam muito a construir o seu estilo Cabelo, maquiagem Tatuagem, às vezes Piercing Então assim, use e abusa disso Do que fizer parte da sua personalidade Não tenha medo de estampa Não tenha medo de brilho Não tenha medo de contrastes De misturas Aliás, não tenha medo de nada No caso Não importa o corpo que você tenha Você pode usar tudo Tudo mesmo Você pode usar brilho Você pode usar estampa grande Esquece o que te foi dito Se fizer parte da sua personalidade Usar uma estampa do tamanho do mundo Usa Dane-se Não tenha medo De ser você mesma De usar o que você gosta De usar o que você acha bonito Não precisa ter medo De ser quem você é De ter o corpo que você tem De ter a personalidade que você tiver Eu lembro que me ajudou muito Na verdade Quando eu comecei a desenvolver o meu estilo O que me ajudou foi Na verdade Ser meio rebelde Assim Eu queria chocar as pessoas Era uma fase da adolescência Que eu tava meio revoltada E aí eu queria chocar todo mundo Então eu pegava Usava umas correntes de espinho Umas pulseiras de espinho Um negócio meio rock'n'roll E eu passava E todo mundo olhava Claro, né? Tipo Uma pessoa cheia de espinho na cara Uma coisa tudo de metal E tal E justamente Querer chocar as pessoas Foi o que fez eu perder Qualquer vergonha Porque eu pensava assim É Hoje eu vou me olhar E vou me achar esquisita De qualquer jeito Então quer saber? Se dane Você é esquisita mesmo As pessoas que olhem mesmo E hoje em dia eu enxergo isso De um jeito muito Mais legal Na verdade De um jeito muito mais construtivo Que é o seguinte As pessoas vão olhar pra você E vão tirar a conclusão Que elas tirarem Baseada nos preconceitos delas Nas lições de vida delas Nas experiências delas Se elas já vão Tirar essa conclusão Independente de qualquer outra coisa Então a gente não tem poder nenhum Sobre isso Então Esquece isso E para de ter vergonha De usar o que você quer usar De usar o que você gosta Por causa do corpo Ou pelo que as pessoas Vão achar de você usando isso Então assim Não tenha medo As pessoas vão olhar E comentar De qualquer jeito Você usando o que gosta Ou você usando o que não gosta Então é melhor usar o que gosta Não é mesmo? Décima dica Na dúvida Da hora de combinar Vá com estampa E peça lisa Como assim, Tia Ju? É uma dica Que eu sempre dou Em todos os meus vídeos de moda E eu mesma uso muito Todos os dias da minha vida Que é o seguinte Quando eu uso uma peça estampada Tipo, sei lá, flores, zebra Listras, sei lá Eu combino com a outra peça Que é lisa Então se eu tô com uma calça de listras Eu vou com uma blusa lisa Sem estampa nenhuma Ou se eu tô com uma blusa toda florida Eu vou com uma calça lisa E como combinar as cores? E aí vem a dica 11 Tenha em mente Ou imprima e cole Na porta do seu armário O círculo cromático Círculo cromático É aquele círculo de cores E tons das cores E aquilo, gente É maravilhoso pra montar look Por quê? São quatro tipos de combinação Mais comuns De acordo com o círculo cromático Que não tem erro Que sempre ficam boas E facilitam muito a vida Quando a gente vai montar Um look colorido Seja ele estampado Ou liso Os quatro tipos são Monocromático Cores complementares Cores análogas E as geometrias da vida Que são triangulares Retangulares Ou quadradas Ai, o que é isso? Eu não entendi nada Tem o círculo cromático As cores complementares São as cores que estão Opostas uma a outra As cores análogas São as cores que estão Uma ao lado da outra A monocromática É uma cor só inteira Então, por exemplo Você vai usar azul Se eu uso o look inteiro azul Tranquilo Sem erro E as geométricas São quando fazem formas No círculo cromático Então, assim Se você quiser Joga no Google Pesquisa um pouco Sobre isso É super fácil E facilita muito a vida Eu tenho uma matéria Quando eu falei de saia midi Eu vou deixar o link Aqui na caixa de descrição Do vídeo Pra vocês entenderem melhor Mais ou menos O que eu tô falando Com imagens e tudo mais Décima segunda dica Preto e branco Nunca tem erro, gente Se você tiver na dúvida Do que usar Ou se você não souber O que vai rolar Ou ainda quiser Ficar um pouco mais discreta Um pouco mais elegante Preto e branco Gente, calça preta Camiseta branca E aí investe Em modelagens diferentes Então vai usar Uma camiseta branca Ombro a ombro Ou com uma gola rolê Ou com recortes Enfim Tem vários jeitos De você deixar Peças básicas Mais interessantes Só mudando A modelagem Das peças Então você não precisa Usar sempre Camiseta branca Com calça preta jeans Tem vários outros tipos De peças Branco e preta Que você pode usar Vestido branco e preto Branco e preto É uma combinação Que é muito elegante Sempre Então na dúvida Não quer combinar cor Não sabe como ir Vá de preto e branco Décima terceira dica Use roupas apropriadas Para cada ocasião Isso não é uma regra Do tipo Você pode ou não pode Usar isso Eu tô sempre com as minhas roupas E tudo quanto é lugar Mas o que eu digo De apropriado É o seguinte Você vai passear no parque Use uma roupa confortável Para passear no parque Não vai com jaqueta De paetê E vestido de cetim Para sentar na grama Estragar todo o seu tecido E tal Ou por exemplo Você vai para uma reunião De negócios Você não vai para uma reunião De negócios Com um decote no seu umbigo Porque você quer o que? Que as pessoas prestem atenção No que você está falando E não no formato Do seu peito Tem uma série de coisas Que a gente tem que pensar Antes de sair de casa E quando a gente está se vestindo Claro que isso não pode Ser um impedimento Por exemplo Eu estou sempre com o estilo Um pouco mais despojado Então assim Esquece Ju Romano De terninho Numa reunião Não usa o terninho No máximo O que eu uso é um blazer Com uma roupa legal Diferente É sempre possível Você desenvolver o seu estilo Dentro de uma roupa certa Para as ocasiões Sempre falo isso Ninguém vai para a academia De calça jeans Por quê? Porque não pode? Não, lógico que pode De calça jeans para a academia Só que você não vai ter Aquela amplitude de movimento Que você tem com uma calça legging É a mesma coisa Em todas as outras ocasiões Na vida, gente Você não vai estragar O seu vestido de cetim No parque Ou você não vai Para uma reunião de negócios Com shorts de corrida Mas sempre dá Para você desenvolver A sua personalidade E o seu estilo Dentro das roupas E das ocasiões Não tem problema nenhum Gente Décima quarta dica Guarda essa no coração Por favor Tenha peças chave Tenha peças Realmente impactantes Que você jogue Por cima De qualquer roupa básica E elas façam Toda a diferença No look Eu tenho várias Desde colete de pelos Até colete metalizado Para jogar por cima De um vestido cinza Básico Liso Que não tem nada demais E de repente Pã Tá um look babado Estilosíssimo Maravilhoso Então assim Quando você for comprar roupas Tudo bem comprar roupa básica Mas tenta uma vez ou outra Comprar uma roupa Muito impactante Não é aquela roupa Que você vai usar todo dia Mas é aquela roupa Que quando você usar Vai fazer toda a diferença E por fim Mas também super importante Nessa lista A minha décima quinta dica É o seguinte Guarda isso no coração Tá? Você não precisa Se parecer Com ninguém Você não precisa Se parecer comigo Nem com a Xanda Nem com a Bels Nem com ninguém Na face da terra Você é única Portanto O seu estilo Pessoal É único Também Eu fiz um vídeo Com a Bels Onde a gente usa A mesma peça de roupa E a gente monta O nosso look Com o nosso estilo E nesse vídeo Que eu vou deixar Aqui também Dá pra ver bastante A diferença Do que eu falo De estilo pessoal A peça é a mesma As duas são estilosas Eu me acho Obrigada Também acho a Bels estilosa E as duas são estilosas E mesmo assim Com a mesma peça A gente consegue formar Looks completamente diferentes Uma da outra Então não copie ninguém Porque você é única O seu estilo é único Se desenvolva E use o que você gosta E é isso gente 15 dicas Pra você desenvolver O seu estilo Eu espero que você tenha gostado Se você tem outra dica Importantíssima Deixa aqui nos comentários Não esquece de se inscrever No canal Deixar o seu joinha E a gente se vê Na próxima Beijo gigante No coração Agora tirar tudo aqui Que partiu pilates Tchau gente Olha meu colar Quebrou no final do vídeo Chateada Tchau